É isso aí, bom dia galera, dia lindo e hoje aí como podem ver aí na cidade de Lavras, Minas Gerais, que é minha cidade aí, não minha terra natal, mas a cidade que eu resido há 7 anos aí, vamos ao que interessa aí. Gostaria de falar umas verdades aí, mas antes não poderia deixar de estar agradecendo os parceiros aí do canal, Tainan, da Hornet, que é daqui da minha cidade de Lavras, Minas Gerais, gostaria também de mandar um abração para ele aí, é isso aí, tamo junto, Barberagem, Poços de Caldas, que é da cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, ainda quero conhecer essa cidade ainda, Máximos 83, um amigão nosso aí que faz umas personalizações de moto aí, para você que não conhece, acesse o canal, dê like, você vai ver o que eu estou falando aí a respeito do canal aí. E o José Nildo da Pop100, que sempre está comentando meus vídeos, acompanhando o canal aí, CristianoGP95, da cidade de Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais, e também para a Josie da MT-07, acho que se não me engano ela não especificou, não consegui encontrar o local do canal dela, mas achei muito legal aí, interessante aí, porque ela tem um MT-07 e ela também filma, então achei muito bacana o canal dela, para quem quiser acessar lá, aí está o nome Josie MT-07. E para o nosso amigo Ivan 765, da cidade de Nazarene, Minas Gerais, abração para você que sempre está acompanhando nossos vídeos, comentando aí, é isso aí, é nós, tamo juntos. Marcos Tulio da Silva, que é da minha cidade de Bom Sucesso, Minas Gerais, e para o RAS962, que se eu não me engano é de Três Corações, Minas Gerais, e ele também tem um canal, e está começando agora, e participa do nosso grupo do WhatsApp aí, que é Fazer 250 e 300, ou seja, Fazer 250, Ninja, motos que envolvem a categoria de 250 a 300 cilindradas, certo? Então galera, um assunto aí que eu queria estar trocando ideia aí com vocês aí, interagindo aí, é que muitas pessoas só procuram a gente quando precisam da gente, certo? Caso contrário, parece que a gente nem existe, nem existe, certo? Então, é isso que eu tinha para falar aí, a respeito aí dessa situação aí, porque muitas pessoas, a gente tem como amigo no Facebook, é que também, também, a gente não pode relevar muitas circunstâncias aí nessa situação não, porque rede social é uma coisa pública, então, você está sujeito a falar o que quer, ouvir o que não quer, certo? Então, mas as pessoas geralmente pedem ajuda para isso, para aquilo, só querem o bem, mas sem olhar a quem, certo? Então, acho que muitas pessoas deveriam ser mais humildes aí em certas situações aí Então, se você gostou, comenta o vídeo, compartilha, fala a sua opinião aí, quiser dar dicas de vídeos aí, alguma crítica aí, construtiva aí do nosso canal aí, pode ficar à vontade aí, que a gente está aberto a essas situações aí, está sujeito aos comentários aí também, porque ninguém pensa igual, certo? Então, aqui estamos no centro de Lavras Então, é isso aí, galera, voltando ao assunto aí do Facebook O Facebook é uma rede social para você se interagir aí, compartilhar, comentar os vídeos aí Mostrando os melhores momentos aí com os seus amigos, então, é isso aí que eu penso, essa é a minha opinião a respeito desta situação aí, certo? Lembrando que esse final de semana passado, eu acabei não saindo com os amigos aí, amigos do rolé, parceiros do rolé porque estava completando quatro anos aí que eu estou junto com a minha noiva aí, certo? Então, resolvi fazer um um programinha aí algo mais particular mesmo para nós dois aí Então, galera, aqui para quem não conhece aqui, isso aqui é a parte central da cidade ainda onde tem um dos principais pontos aí, que é a 94.7 FM uma rádio da cidade de Lavras aí é bem conhecida aí pelo Brasil aí, certo? Então, galera, é... e outra coisa também é... eu acho que a gente tem que ter interatividade aí se a gente quer crescer na vida, a gente tem que ser humilde, tem que trabalhar, ralar, entendeu? porque... a situação do nosso país é difícil, a crise está aí então, não dê passos maiores que a sua perna pense no seu futuro aí, viva o hoje o amanhã a Deus pertence então... vamos... aproveitar e viver intensamente a vida aí problemas todos têm, conta todos nós temos também aqui aqui para quem não conhece aqui acima ali fica a Serra da Bocai, né? um dos lugares mais bonitos aí da... região aqui de Lavras aqui essa é a 265 rodovia que liga BR381 aí aqui a subida da rodoviária de Lavras, a entrada da cidade pela 265 então essa rodovia aí liga a... 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 as cidades importantes aí que é... aqui no sul de Minas liga principais estados aí para o estado do Rio de Janeiro, entendeu? então... lembrando que essa 265 ela é muito perigosa então deve tomar muito cuidado aí porque ela não... não tem acostamentos aí, certo? não é uma... rodovia duplicada, então... para você que vai viajar aí e vai para o... encontro de motociclistas na cidade de Barbacena tome muito cuidado nela aí porque... os motoristas aí não... não respeitam e não se respeitam aí, certo? então galera, aqui dá para vocês terem uma visão melhor da... do tamanho da serra aí, certo? ela é muito bonita mesmo para quem não conhece, vale a pena... conhecer essa biela lá é lógico que eu não poderia esquecer também do nosso amigo aí que sempre está curtindo meus vídeos aí que é o... o Cleiton Viana da cidade de São Paulo no estado de São Paulo lá o cara veio aqui duas vezes aqui em Minas e pretende voltar aqui é nóis aquele abraço para você aí, brother lembrando que... já está começando os encontros de motociclistas aí aqui em Minas Gerais nas cidades nas cidades por perto e vamos marcar presença nem que seja no domingo porque no sábado eu trabalho porque eu trabalho à noite então é meio complicado para eu estar indo aí nos eventos aos sábados porque o sábado é o melhor dia de se estar indo aí nos encontros aí, certo? no sábado e 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 Esse é o meu Brasil Então galera Eu estava falando para vocês Que eu tinha ido para São Tomé das Letras Moto Fazer 250 Moto muito econômica Já rodei 296 km Agora que ela caiu na reserva Com R$40 Ou seja, dá para rodar uns R$300 Vou estar colocando porque eu não gosto de andar com a moto na reserva E também O que acontece é que Ela tem A capacidade de 4,5 litros De gasola na reserva Certo? Mas Moto injeção eletrônica Você não pode Marcar bobeira Então moto muito econômica Para quem que Quer Adquirir uma É uma ótima moto Para se começar Para fazer viagens Moto muito Macia Confortável Manutenção Não é tão cara Vale Vale muito A pena Investir Em uma R$250 R$250 E a cidade Também Cidade Universitária Então Cidade tem muitas mulheres Bonitas Para quem que É solteiro Dá para aproveitar Muito mesmo Mas para mim Que sou Uma pessoa Compromissada Aí já fica Um pouquinho De Aliás Já fica Totalmente Inviável Para mim E aí Vamos lá. É isso aí galera, vou encerrando o vídeo por aqui, gostaria de agradecer a todos os inscritos aí no canal, o que eu tinha para falar, falei isso, eu esqueci de falar alguma coisa, é bem provável que eu vou falar nos outros vídeos aí. Então é isso aí, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, fui!